Você com certeza sabe da importância da capacitação dos manipuladores de alimentos para as adequações, para funcionar atendendo a fiscalização sanitária, para funcionar, para manter o estabelecimento com qualidade e com segurança nos seus serviços e nos seus produtos. Mas vocês sabem quais são temas importantes para trabalhar nos seus treinamentos? Sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor e vou dar algumas dicas de treinamentos que você pode aplicar aí nas suas consultorias. Aproveita, já se inscreve no canal, dá o seu like e vem comigo nesse vídeo. A EDC 216, ela fala de alguns temas que são obrigatórios para treinamentos, como a higiene pessoal dos manipuladores, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. Além dos treinamentos de boas práticas, então, que são voltados aí para manipulação higiênica, higiene pessoal e evitar doenças transmitidas por alimentos, um tema interessante para se trazer em uma consultoria é a contaminação cruzada dos alimentos. Tem a ver com a segurança dos alimentos, mas você pode dar treinamentos focados nesse assunto. Mostrando para os manipuladores ali dentro da cozinha mesmo em quais situações a contaminação cruzada acontece. Afinal, a contaminação cruzada é causada pelos manipuladores quando eles levam a contaminação de um lugar para o outro. Então, eles precisam entender que através dos seus atos é que essas contaminações acontecem e precisam entender como evitar, então, que isso aconteça. Um outro tema interessante é a coleta de amostras. Se no estabelecimento que você atua a coleta de amostras acontece, você precisa treinar o passo a passo da coleta com os responsáveis por ela, explicando como usar o saquinho esterilizado, a quantidade de matéria-prima que vai ser colocada e também a informação que vai nessa embalagem onde o alimento vai ser colocado. Como também armazenar esse alimento após a coleta. Isso é super importante. Muitos estabelecimentos fazem a coleta de amostras errada. Um outro tema de treinamento bacana para você trabalhar é o controle de temperatura. Você precisa ensinar o colaborador a como fazer isso. Como preencher as planilhas, como usar os termômetros, quais equipamentos devem ser monitorados e também quais alimentos devem ter a temperatura medida, tá? E quando, no recebimento, no armazenamento, após o preparo, durante a distribuição. Eles precisam entender a forma correta de fazer para que esse registro que a vigilância cobra esteja correto. Então, o treinamento sobre controle de temperatura também é essencial. Você também pode ensinar-nos em relação, através de treinamentos, em relação à higienização correta dos hortifrutis, o armazenamento correto das carnes, como colocar as etiquetas corretamente nos alimentos armazenados, como fazer o recebimento dos alimentos, como fazer o estoque correto dos alimentos. Então, tem muitos treinamentos que nós podemos trazer que não estão na legislação, mas que faz muita diferença para o processo diário na cozinha e também para o funcionamento geral do estabelecimento. Um outro treinamento que você pode dar ainda é em relação aos delíveres, como que o alimento deve ser colocado nas embalagens, como deve ser lacrado, como deve ser entregue para o entregador, capacitar os entregadores também em relação a como fazer uma entrega segura para o cliente. Então, são temas aqui que eu trouxe para você, para você usar e abusar aí nas suas consultorias. Não adianta só orientar. Um treinamento focado em determinados temas é super importante. Treinamentos curtos, rápidos, focados em um único assunto, traz muito mais resultado. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo, então fique por dentro das novidades. Te espero no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho